E eu falei da imprudência. Imprudência foi vista aí na região. A quanto estava o motociclista? Bom dia. Bom dia, Riva Aroli. Bom dia a todos. Ele estava a 127 km por hora, Riva, mas não era numa rodovia, não. Era no trecho urbano da BR-369, uma avenida que passa aqui por dentro de Londrina. E aí isso foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal durante uma fiscalização. Então, principalmente nessa questão de velocidade, a PRF estava pegando bem pesado com os motoristas, motociclistas, de uma forma em geral. Esse foi flagrado nessa velocidade, onde o trecho ali permite a velocidade máxima de 70 km por hora. Então, a multa, nesse caso, é de R$ 880, uma infração gravíssima, com suspensão da carteira. E esse motociclista, por muito pouco, ele não atropela um pedestre que estava, inclusive, passando pela faixa ali de pedestres, onde deveria ser seguro para ele atravessar essa pista. Agora, durante essa fiscalização feita ontem, Riva Aroli, em duas horas, em apenas duas horas, foram flagrados 108 motoristas dirigindo acima da velocidade máxima permitida. É imprudência, como você estava dizendo agora há pouco. O que é que o tempo 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 é que o